Hoje eu acordei pensando na vida Hoje eu me toquei O porquê dessa vida sofrida É que uns é em berço de ouro Enquanto outros nem berço tinha É que uns só pensando no ouro Outros em só ter uma casinha E a diferença do meu povo Que mora na periferia É que mesmo ele tendo pouco Ele divide o pouco que tinha Eu só quero entender Porque o mundo é assim Pobre sempre a sofrer Presidente tá sempre a sorrir Mas a vida é uma coisa louca Como sempre diz o meu pai Você tem que escutar sua coroa E não dar ouvido pros demais Educação vem de peço Humildade nós tem de sobra De onde vim jamais esqueço I love minha quebrada Eu não tô de bobeira não Tô na chuva pra se molhar Mas o crime é por ilusão Por isso eu decidi cantar Posso cantar uma que Eu não lancei ainda Mas a raça tá pedindo pra me lançar Tem zumbit de atabaque, mano? Vou soltar que é Mano Guz é o Mano Guz no beat Tentado, mano Pega, sem arrego Tá ligado A outra, a outra Essa é a minha realidade, tropa Pra quem não me conhece Quem já me conhece Essa é a história da minha vida, mano Depois eu explico um pouco também Sobre a letra, mas primeiro eu vou cantar ela Aumenta o som É assim, ó Foi em 2016 que tudo aconteceu Eu acordando pra trampar E os botas me prendeu Me acusando Me algemando E eu pedi pra Deus Que cuide sempre aí de cima Um dos filhos teus Me condenaram Falando que eu era um 5'7 E me prenderam Sem saber se as ideias procedem A minha mãe sentada Num banquinho a chorar E eu falei Mãe, eu vou ir Mas eu já vou voltar E foi depois de um ano e meio Que eu retornei Apagando todas as lembranças Do que já passei Fumando na beira da praia Vim a lembrar Daquela linda menina Que veio abandonar Posso tá privado Mas sei que a Lili vai chegar Deixando claro que nenhuma prisão é eterna Deixando claro que nenhuma prisão é eterna Hoje a Lili cantou E Deus me abençoou E o mundão girou Mas se pá ele capotou Pros que me desprezou Pros que me abandonou Provei pra eles Que até no lixão Nasce por Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Pai, me desculpa por hoje eu me encontrar por aqui Trancadão na cela, aguardando minha lili Vocês se humilhando pra me visitar aqui Mais foco nos meus progressos, porque o tempo passou Liberdade, cantor e sonho muito em ser cantor Por enquanto eu faço meu curso de barbeiro na minha quebrada Mas não pega nada, porque com fé no meu senhor Eu sei que um dia eu vou vencer Minha família vai se orgulhar e também pode vir Eu subindo no palco e cantando pra multidão Nos bailão, então vem, tá ligado? Ó, novinha sapeca vai jogando o mundão Que quando a vaca tava magra não era fácil não O mundo é um giro e agora eu porto o cifrão E quem não dava nada hoje tá implorando minha atenção Novinha sapeca vai jogando o mundão Que quando a vaca tava magra não era fácil não O mundo é um giro e agora eu porto o cifrão E quem não dava nada hoje enxerga eu desfilar de rubuzão É assim ó Tranquilão eu tava em casa, vou seguir improvisando Barreco do rap, tá massa aí, nós tá aqui rinçando Nós manda sempre improvisando Nós não para porque nós tá ligado Porque a meta é sempre correr atrás dos atrasados Sempre em frente eu vou avante Consciente nós tá elegante Não dava nada nós andiga Rádio do Campeste vai tocar em Floripa Nós vai incomodar não importa aonde for Eu nasci com esse talento Não vejo os que me viam Eu tô felizão Eu sei aonde que eu vou chegar Voar-se no barraco do rap e a entrevistar Fico voladão e Dudu cê sabe como é Não é a toa que eu tô procurando uma de fé Porque o dia em dia a gente vai guardar e é menor Minha família tá comigo incentivando Olha só Esse é o barraco e eu vou continuar Robinho da CS eu botei a maior fé Aqui na Rádio Campeste eu gostei do som E vou dizer pode voltar quando você quiser É só pegar ali e botar vários raps Tá ligado? Mó satisfação mano Tem uma também Bota o outro beat ali Esse é o talento da Zara galera que tá aí na sintonia Muito obrigado aí por tá acompanhando Esse é o barraco rap toda semana tem Mano Gu já tá preparando outro beat Porque o Mano Robinho é isso aí mesmo tá ligado? Não para mano Não para é assim mesmo E por isso que já veio vários sucessos Nós estamos ali com uma exclusiva que tá pra lançar sexta-feira Já já a gente vem trocar essa ideia Por enquanto fica com mais sonzeiro aí Com a inspiração do Mano Robinho da CS Essa aqui Essa aqui vai pra quem gosta do nosso Santos São Jorge Pra Deus tem que agradecer ele é mano Tá ligado? Tá ligado? É assim ó Eu de rolei na quebra de nova tenera e na garpa linda donzela Eu de rolei na garpa linda donzela e sem cap, sem placa na boca uma vela, só de peão na minha quebrada E no final da tarde, como de costume, joga aquele fute com a raça A noite foi chegando Eu vou me trajando, boto um cordão de ouro e de prata São Jorge no pingente, no pulso invicto e o Paco Rabanesa lava Só pra fechar os que joga Juju na cara e eu desço do novo Corolla Do meu lado a mais top, no bolso os malote e na roda só os de verdade Vidade Pra Deus muito obrigado São Jorge protetor São sempre do meu lado Foi quem sempre me livrou Me afastando dos falsos Mostrando os interesseiros Só que ao meu lado Quem cede comigo passou Passou, 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 passou Passou, 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 passou Passou, passou, passa,self